Três dias. Durante os três dias não vai acontecer nada. Depois que você entregar o voto, aquilo que você colocou diante de Deus, você vai ter notícia. Você quer sair dessa mesmice que você está? Essa é a pergunta que a gente não quer. Eu quero te dar uma dica de como você vai conseguir fazer jejum. O jejum que o diabo não quer que você faça. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior. E olha, estou aqui com o meu amigo, o pastor Antônio Cirilo. Dois Antônios no mesmo lugar. Estamos aqui juntos. Amém. Gente, olha, o Cirilo, como vocês sabem, é um grande ministro de louvor. Um homem muito usado por Deus, que já ministrou no país todo, fora do Brasil. E ele tem uma longa experiência com intimidade com Deus, vida cristã, vida de busca pelo Senhor. E eu convidei ele aqui pra gente falar sobre jejum de uma maneira que você nunca ouviu em lugar nenhum. Porque eu sei que tem muita receitinha na internet e muitas vezes você fica perdido. Você muitas vezes não faz o jejum porque você tem essa confusão na sua mente e você às vezes acha assim, ah, eu não sou tão espiritual assim. E pelo fato de você não conseguir fazer o jejum, você se sente mal, acha que a sua vida espiritual está limitada. Então, nós vamos quebrar aqui vários tabus, vamos tirar muitas dúvidas, né? Exato. E nós vamos falar das próprias experiências. E eu gostaria de começar te perguntando o seguinte, Por que é tão difícil fazer jejum, Siriano? Porque assim, eu vou falar por mim, eu tenho dificuldade, tinha, em nome de Jesus, eu tinha, né? Até mesmo porque você me ajudou a fazer aquele jejum que nós vamos falar dele, daqueles sete dias e a minha vida já estou percebendo uma grande mudança. Mas por que eu tinha tanta dificuldade? Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem essa dificuldade. Eu creio que é o inimigo. O inimigo sabe que o jejum é a disciplina espiritual que tem o poder de quebrar as resistências na terra. Quando Daniel orou a Deus, eu creio que a gente vai falar sobre o jejum de Daniel também, a Bíblia fala que o anjo, quando apareceu a Daniel, disse assim, No primeiro dia que você orou, Deus ouviu e mandou a resposta, mas houve guerra no céu. Então, nós temos três céus, né? Temos o primeiro céu, esse agora que a gente está vivendo nele, você sai aí na sua casa, vai olhar lá as nuvens, é o primeiro céu. Tem o segundo céu, que já é espiritual, e tem o terceiro céu, que é o trono de Deus. Quando uma resposta sai do trono de Deus, antes dela chegar aí onde você está, ela passa onde estão ali os demônios, os principados, os potestades, e tem uma batalha. O inimigo sabe, então imagina que nós estamos numa guerra. O inimigo, a primeira guerra é a guerra da comunicação, é desanimar o adversário. Então, Satanás vai fazer tudo para te desanimar de jejuar, porque ele sabe que no dia que você começar a jejuar, as bênçãos que Deus já tem para você, que já liberou, que está tudo ali represadas, na hora que você entregar o propósito de jejum, aquele dia que vai romper e vai inundar a sua vida de bênçãos sem medida. Então, eu creio que a dificuldade é o desincentivo do inimigo. É isso. E aí ele não quer que você tenha o entendimento, que é o jejum, você vai estar cheio de informação, mas não vai saber como praticar um jejum bíblico, que funciona, e aí por causa disso a maioria das pessoas não fazem, até mesmo porque, o que eu vejo? A gente gosta muito de comer. A melhor coisa da vida, a própria Bíblia diz que é comer, beber e se alegrar com a esposa, né? É verdade. Ou com o esposo, para as irmãs que estão aí nos assistindo, né? Então, a gente assimila comida com prazer. E você tirou a comida e você tirou a alegria, né? Então, eu volto a contar aqui, pessoal, um jejum que eu fiz com a instrução do Cirilo, e que eu já estou percebendo grande mudança. O que acontece? Ele me falou sobre um jejum de sete dias, no qual você só bebe líquido. E eu comecei a fazer esse jejum, e lembrando, irmãos, tudo que a gente falar aqui, você que às vezes tem algum problema de saúde, você precisa de uma recomendação médica, entendeu? Seja cauteloso e filtre, né? As informações de acordo com a sua realidade. E aí, o que acontece? A gente, eu fiz um jejum de sete dias só tomando líquido. E realmente, no primeiro dia, me bateu uma tristeza, né? Porque eu nunca tinha feito um desse. Ainda mais porque eu fui viajar com a minha esposa, e eu pensei, poxa, eu podia ir num restaurante com ela, comer uma janta bem saborosa, e eu vou ficar só na aguinha de coco. É a modificação do corpo, meu amigo. Só que aí durou o primeiro dia. Segundo dia, a gente fica um pouco mais passado, né? Assim, mas não tá acostumado, né? E é como se fosse o intestino aqui pedindo, meu filho, você não vai mandar, né? Você não vai mandar a comida? O estômago, né? E só sei que aí, cara, deu o segundo dia, terceiro dia. Opa! Aí eu já entrei no clima, entendeu? Eu já fui assim, me sentindo mais sóbrio, mais concentrado. Percebi que melhora muito a concentração. E mais conectado com Deus, realmente. Então, o jejum, ele não é pra mudar a Deus. Explica isso pra gente. Porque o que eu percebi foi uma mudança em mim. Exatamente. Na verdade, nada muda a Deus. Deus não muda. A imutabilidade faz parte do caráter de Deus. É um dos atributos de Deus, é que Deus é imutável. Então, o jejum não muda a Deus. Adoração não muda a Deus. Oração não muda a Deus. Tudo isso tem poder nas circunstâncias, nas pessoas. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. Então, o jejum, ele muda, ele nos muda. Quem foi mudado no seu jejum foi você. Eu lembro que ali no terceiro dia, a gente trocando mensagens e tal, as suas mensagens já eram diferentes. Entendeu? Já eram diferentes das mensagens do primeiro dia, né? Eu percebi. Interessante que aqui nesse podcast, então fica até o final, que eu quero te dar uma dica de como você vai conseguir fazer o jejum. O jejum que o diabo não quer que você faça. Amém. Porque o diabo sabe... Porque, gente, pastor Antônio Júnior, pessoal, o reino de Deus é um joguinho de soma zero. Pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Tá? Pra você ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, alguém vai ter que ser mais do que perdedor. Tá certo? Então, é um jogo de soma zero. O diabo vai fazer de tudo pra ocultar, pra te cegar. Pra ocultar de você. A verdade tá aqui, ó. Atrás da mão, pertinho de você. Mas ele vai sempre colocar algo pra que você não veja como é fácil adquirir, entrar na posse daquilo que Deus já te deu. Tá? E você vai perceber, depois desse podcast, que você consegue fazer jejum. E muitas bênçãos que Deus já liberou sobre você vão ser destravadas. Amém. Amém. É, uma das coisas que eu aprendi com o Cirilo, inclusive, pessoal, ele tem um canal no YouTube aqui que é uma bênção, porque ele coloca administrações, ensinamentos, sabe? O que a gente precisa como igreja é de chaves, sabe? Porque chaves de quem já está vivendo aquilo, já passou pela experiência. Então, quando eu converso com você, eu quero o quê? Sugar o máximo de informação, porque você já estava caminhado há muitos anos. Então, eu quero aprender ao máximo. E você pode aprender com ele também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro comentário. Assim que terminar esse vídeo, você vai lá. Tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. E aí, o que acontece? O que ele me explicou foi o seguinte. A Bíblia diz que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. As bênçãos em Cristo que Deus já nos deu. E por que muitas vezes não se manifestam na tua vida? Justamente por isso, porque às vezes falta você romper, você orar mais, você se consagrar mais. E é aquilo que ele falou, o jejum, ele não vai mudar o coração de Deus. Ele vai mudar você. E quando você muda, pensa comigo, o vaso, nós somos o vaso. O Espírito Santo é o que está dentro de nós. Quando você prepara o ambiente para o Espírito Santo, né? Purifica o teu coração, como diz Romanos 12, né? Você se torna o sacrifício vivo. Então, ali você vai experimentando, não vai conhecendo. A vontade de Deus. Você vai experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes o que está faltando é isso. A nossa parte, porque Deus já fez a parte dele, né? Exatamente. Deve ter gente que está se perguntando, mas onde que entra a graça de Deus nisso? Jesus já não pagou preço? Jesus já não fez tudo? Será que o meu jejum vai ser uma moeda de troca? Não. Deixa eu te explicar mais uma vez. O interesse de Deus é que você seja transformado, que você seja transformada e preparados para o céu. Ok? Só que todo sacrifício tem recompensa. Não é o seu jejum que vai governar a vontade de Deus. Mas Deus, Ele condicionou algumas coisas para você se exercitar espiritualmente, para alcançar. Porque ao fazer isso, você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer Deus melhor. Tira o foco da bênção que Ele vai te dar e coloca o foco na bênção que você se transformará ao jejuar. O pastor Antônio Júnior citou aqui em Romanos, capítulo 12. Antes até de falar, ele aconselhou você a entrar no meu canal, mas ao entrar lá, se inscreva no nosso canal. É só clicar no botão vermelho. A inscrição é gratuita. E ao se inscrever, também clique no sininho, na palavra todas, para receber as notificações dos ensinamentos novos, das músicas que ali nós colocamos. Bom, voltando aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos, físico, como sacrifício vivo. Qual a diferença do sacrifício vivo? O sacrifício vivo, o sacrifício, ele pode decidir ir para o altar, permanecer no altar, sair do altar ou nunca ir para o altar. Essa é a questão. Olha, o sacrifício no Antigo Testamento, matava o animal e colocava no altar. Não, agora, primeiro nós não somos animais, né? Nós somos animados, mas não somos animais. Nós temos que decidir, é um culto racional. É uma decisão própria. Deus não vai te forçar nada. Eu sei que existe mais, mas eu sei que agora eu preciso jejuar, eu preciso entrar nesse novo ambiente do Espírito, onde eu vou crescer e vou poder tomar posse de bênçãos que já são minhas. O jejum não vai conquistar bênçãos, já são suas. Mas você é que vai entrar no lugar onde essas bênçãos estão. Inclusive, eu acho que muitas, acho não, tenho certeza, você ou muitas pessoas que estão aí, deixa aqui nos comentários, só para a gente ter uma noção, de quantas vezes Deus já te abençoou através de algum jejum. Eu já até contei aqui no meu canal, que seria uma vez, eu fiz um jejum de três dias. E nessa época, eu até fiz um jejum que, assim, é até meio perigoso, né? Porque eu fiz três dias sem tomar nada e sem comer nada. É o jejum total, a gente chama. É o jejum total, igual o de Esther. Esther, a Nínive, né? O povo de Nínive também fez esse jejum. Sim, é verdade. E aí, interessante, pessoal, que, por que que eu fiz jejum? Ninguém me forçou a nada. Aposto do Paulo também fez esse jejum. Ah, é verdade. Quando ele viu a luz, né? É, quando ele tem uma experiência com o jejum, mas desculpa, pode... Não, mas é verdade. E aí, por que eu fiz? Porque eu queria mais de Deus, eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria... Eu não queria ficar frio espiritualmente. E foi uma decisão minha. Terminou o jejum, a sensação que eu tive é que não mudou nada. Não aconteceu nada, cara. Só que, passaram-se dois dias e eu tinha um desejo muito grande de ser batizado no Espírito Santo, de orar em outras línguas. E Deus me visitou ali, sabe? E eu orei em línguas, cara, e foi transformador, senti muita presença de Deus. E aí, chegou no final de semana, os meus amigos me chamaram pra ir num congresso de adoração, na época do diante do trono, em Ribeirão Preto. E quando eu estava indo pro congresso, comecei a orar em línguas e não parou mais. Cheguei lá e Deus começou a falar comigo. E aí, Deus me chamou pra ser pastor ali, recebeu o chamado, porque eu queria muito saber o que Deus tinha pra minha vida, sabe? Então, desencadeou um monte de bênçãos, sabe? E eu, depois de anos que eu fui cair a ficha, opa, eu tinha feito um jejum ali antes, sabe? E a gente até conversou sobre isso, não sei se você vai se lembrar, que muito pouca coisa acontece durante o jejum. Quando você termina o voto, termina o propósito, é que aquilo veio. Como aconteceu com o Daniel também, né? Daniel jejuou 21 dias. E esse é o meu próximo desafio pra você, Marão. Olha aí, coloca nos comentários aí. Vocês vão ouvir daqui a pouco o pastor Antônio Júnior falando que rompeu a barreira dos 21 dias. E chama aí, caralho. Glória a Deus. Então, Daniel jejuou 21 dias, a resposta chegou no 24º dia. Então, essa já é uma chave. Você vai jejuar, no momento do jejum, parece que não tem nada acontecendo. Porque, na verdade, tudo já aconteceu. Você só está destravando. Quando você entrega o voto do jejum, que você completa ali, aí o portão é quebrado. Entendeu? Entendi. Interessante a sua experiência. E outra coisa que eu aprendi, irmãos, com o Cirilo, é o seguinte. Meu jejum, minhas regras. Isso. Sabe por quê? Às vezes a gente fica tão travado, tipo assim. Essa chave aí a gente vai dar no final, porque essa é a chave do vídeo. Ah, é isso aí? Fala agora não. Fala agora não. Essa é a chave que vai te ajudar a jejuar. É. Se você entregar o voto agora, todo mundo já vai começar a jejuar. Vai parar até assistir o nosso vídeo. Amém. Então, vamos falar de outra coisa muito interessante. O que acontece? Mas prepara aí, fica até o final, que essa é a chave que nós vamos te dar. É. Olha uma coisa importante que eu aprendi aqui. A gente não tem que jejuar pra receber uma bênção. Entendeu? Você tem que ir lá. Você pode orar e jejuar especificamente. Mas o propósito maior é você estar mais conectado com Deus. Você estar com menos distrações. Você estar mais focado, porque isso naturalmente vai te aproximar mais de Deus e consequentemente as bênçãos vão te alcançar. Certo? Mas aí vamos lá. Então, existe o jejum. É, porque eu sei que muita gente tá nos ouvindo aqui. A pessoa pensa assim, ah, pastor, mas eu não consigo. É, eu não fico mais de seis horas sem conseguir. E aí a pessoa pensa, ah, então eu não vou nem fazer, porque não vai valer. Vocês estão falando aí de sete dias, vinte e um dias. Daqui a pouco vai falar de quarenta dias sem jejum. E... Então explica pra nós essa questão. Porque na Bíblia tem também exemplos de jejuns curtos, né? Como o caso desse de sete, de três dias, mas foi um radical. Radical, sem água, sem comida. No caso de Daniel, foi com legumes. Exatamente. E, então assim, essa questão, vamos supor que eu quero jejuar, eu começo agora meio-dia e eu quero só jantar, por exemplo. Ou então só tomar o café amanhã e amanhã, por exemplo. O que conta é o quê? A intenção do coração. É, na verdade, por exemplo, jejum de Daniel. Daniel, ele e os amigos, né? Eles decidiram não se contaminarem com as iguarias da mesa do rei. Eles eram judeus e na mesa do rei da Babilônia tinham muitas comidas que não eram apropriadas aos judeus comerem. Então a motivação do jejum de Daniel, a motivação do jejum de Daniel foi uma santificação. Não tinha nada a ver com a comida. Tinha a ver com a comida, porque a comida era impura, ô seu Deus. Então, hoje, por exemplo, o que é que te contamina? É o Netflix, são filmes. Você vê uns filmes aí que crente não pode ver. E você está vendo, está poluindo a sua alma. Existem várias formas de jejuar. É o chocolate, é o açúcar. Existem vários tipos de jejum que você pode fazer. E Deus vai receber como sacrifício seu, né? E todo sacrifício é recompensado. Todo sacrifício. Deus, veja bem, Deus não se relaciona com o ser humano se não for por meio de sacrifício. Deus exige sacrifício no relacionamento. Por isso que Jesus morreu por nós. E por isso que Jesus é a base de todo, qualquer sacrifício que a gente for fazer, a gente faz sobre o sacrifício de Jesus. Porque nenhum jejum, nenhum sacrifício que fizermos vai substituir o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz. Então ele é a plataforma. Uma vez que eu sou cristão, eu começo a partir dali a oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez um culto racional, inteligente, uma decisão, eu vou me consagrar. E aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus como consequência. Porque todo sacrifício é recompensado. Ok? Amém. Então o jejum de Daniel, legumes foi o que restou para ele comer ali. Ok? Agora você não quer dizer que você vai fazer um jejum comendo legumes. É seu jejum, suas regras. Já anota essa chave aí. Meu jejum, minhas regras. Minhas regras. Só que calma aí gente, não chegamos ainda. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma. O que Jesus falou foi o seguinte também, interessante falar sobre isso. Quando jejuares, não fique nas praças, não fique querendo mostrar para todo mundo com aquele rosto abatido. Sim. Porque a gente fica mais abatido, né? Na verdade, o que eu vejo que Jesus estava querendo ensinar é que você tem que fazer isso sem querer ser visto, para querer ser recompensado pelos homens, né? Tem gente que gosta de bater no peito e fala, nossa, eu fiz um jejum tal. E aquilo não é o interesse de Deus. Porque aí você já recebeu a recompensa, o elogio das pessoas. Nossa, você é um homem de Deus, né? Então, isso não quer dizer também que você não possa falar que você está fazendo jejum. Porque às vezes você está lá na sua casa, lá, sua mãe, todo mundo fica preocupado, você não está comendo. E aí você fica comendo, nossa, não posso falar que eu estou de jejum, né? Na verdade, vai da intenção do seu coração. É, Deus conhece o seu coração, que você realmente está falando ali só para ninguém ficar preocupado, né? Saber que, né? Eu falo isso porque minha mãe, eu falei para a mãe, eu não estou comendo nada. Aí passou mais tarde, filho, você vai comer? Mãe, estou fazendo jejum, entendeu? Até quando? Falar até tal dia, nossa, é, eu fico preocupado. Mas o foco é você esperar uma recompensa divina. E essas passagens que Jesus falou, ele falou da boa ação, né? Quando você der esmolas, quando você orar, quando você jejuar. São três coisas que, se você fizer no privado, Deus vai te recompensar publicamente. Exato, ele vê em secreto e te recompensa publicamente. Publicamente. Então, nós também não podemos pensar, não, mas eu não quero recompensa. Não, a gente quer ser abençoado por Deus. A gente quer também que Deus, né, atenda o nosso pedido. Mas com a nossa intenção principal que seja nos aproximar de Deus, né? E outra coisa que eu acho interessante a gente apontar, lá em Isaías 58. O jejum que Deus escolheu. O jejum que Deus se agrada e ele até já deu a receita, né? E esse jejum faz, muitas vezes, as pessoas pensarem assim, ah, esse jejum é simplesmente fazer o bem para as pessoas, então, é eu parar de fazer fofoca. Não, ali é a consequência. Eu até arrisco a dizer, se você jejuar, você vai abrir a mão aos pobres. Você vai cobrir o nu. Você vai ser mais amável, ser mais humano. Ali, o jejum que Deus escolhe, já está falando da consequência de uma pessoa que jejua. Ela vai ser mais misericordiosa. Ela vai ser mais cristã. Então, essa passagem está falando da consequência. É. Porventura, não é que você abre a sua mão ao aflito. Então, você que é mão de vaca mesmo, avarento, o jejum vai tratar com sua avareza. E na hora que o necessitado passar por você, você vai perceber que o dom da misericórdia do Espírito Santo vai fluir através de você. Porque nós não somos bons. Jesus disse, ninguém é bom, só Deus. Então, você que, quando você é bom, na verdade, a bondade é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, bondade e tal. Então, quando você jejua, você quebra o vaso e o Espírito Santo vai fluir através de você, alcançando outras pessoas. Então, aquele texto de Isaías 58 ali, Deus fala assim, eu quero, eu gosto do efeito do jejum. Vocês estão jejuando, mas para vocês mesmos. Vocês não estão jejuando para ter o efeito que eu quero. Vocês estão jejuando por vocês mesmos. É o que você falou, o jejum religioso. Para falar para os outros que eu jejumo. Não. A gente pode até falar para os outros, como o pastor Antônio Júnior disse, mas o jejum é para que nós sejamos transformados. Para que nós possamos dar o fruto que o Senhor deseja. E Ele vai te recompensar. Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo aqui, tem uma causa na justiça. É uma coisa que não está no seu controle. Está lá no juiz, está lá no fórum, mas está no controle de Deus. O juiz está no controle de Deus. Aí você jejua. O jejum vai fazer o quê? Vai transformar você. Vai mudar o seu aspecto de fé e de esperança em Deus. Isso vai desencadear uma guerra no céu, como aconteceu com Daniel. E aquilo que está travando aquele processo lá na justiça, aquela aposentadoria, aquela causa na justiça que você entrou, Deus vai entrar naquela causa. Agora, lembrando que Deus é justo. Ele não vai julgar uma causa injusta a seu favor. Se realmente você tem direitos, aquilo vai ser destravado. Mas tem muita coisa que Deus já te abençoou, meu irmão, minha irmã. Muita coisa que Deus já deu para você, que está parado, esperando você jejuar, para que você cresça. Deus vai te recompensar com aquela bênção, porque você resolveu crescer. Amém, amém. Porque realmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o jejum, muitas vezes, era usado para Deus defender na batalha. Era um momento de desespero, como o caso de Josafá, que fez todo mundo jejuar. Então, jejuar por causas específicas também pode. Não só para mudar o seu coração. Específicas. Porque quando você jejua por causas específicas, Deus vai mudar o seu coração em relação àquela causa específica. Porque, gente, o problema de, às vezes, uma oração não respondida, pastor Antônio Júnior e pessoal, não é Deus. Não é a palavra de Deus. Não são os anjos, somos nós. Tem coisas na nossa vida que, às vezes, impede que a oração seja respondida. E quando nós jejuamos, nós quebrantamos a nós mesmos e somos mudados e nos preparamos para receber aquela bênção de Deus. Amém. Entendeu? Olha, então, assim, o que eu tenho aprendido é isso, né? O jejum, ele muda a gente. Mas me responde uma coisa aqui agora, que eu sempre tive dúvida. Fala comigo. Quando Jesus, ele desceu ali do monte da transfiguração, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí, foram procurar saber Jesus, mas por quê? E ele falou, ó, essa casta só sai através de jejum, de oração e de jejum. E aí eu me pergunto, Jesus nos deu o nome dele. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios. Certo? Só o nome de Jesus não é o suficiente? É o suficiente. Essa é uma pergunta forte, né? Aí é uma simples interpretação bíblica, né? Certo. Vamos pegar, ele subiu no monte da transfiguração. Nós temos o poder da imaginação. Então, faz de conta que você agora é um diretor de cinema, você está dirigindo um filme. Você vai imaginar, Jesus subiu no monte da transfiguração, apareceu lá, aquela coisa toda, e desce do monte da transfiguração. Chega lá embaixo, tem nove discípulos envolvidos ali para expulsar aquele demônio. Jesus expulsa o demônio, apesar da incredulidade do pai do menino, Jesus expulsa o demônio, né? Porque Jesus, ele opera quando você não tem fé, desde que você seja sincero, né? Ele resiste um crente orgulhoso, mas ele atende um incrédulo honesto. O pai do menino falou assim, ó, tem misericórdia de mim porque eu não creio. Ele falou, tá tudo certo. Foi lá e curou o menino. Honrou a honestidade do incrédulo, mas ele não honra a soberba de um crente. Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, ali, aí passou tudo aquilo ali, foram para casa, estão lá, nas minhas palavras, que nós estamos aqui montando um filme, viu, gente? Tomando um cafezinho, tomando um chazinho. E aí diz a Bíblia, lá em Mateus 17, que em particular, em particular, os discípulos perguntaram assim, por que a gente não pôde expulsar aquele demônio? Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé, tá? Tua fé é pequena. Mas antes ele falou assim, ó, geração incrédula e perversa. Incrédula 1, perversa 2. E depois ele diz assim, essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Ou seja, a oração resolve o problema da incredulidade e o jejum da perversidade. Então, vamos continuar aqui no nosso filme. Então, em particular, pergunto, por que a gente não pôde expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, ela cresce. Porque o grão de mostarda tem vida em si mesmo, ele tem que ser plantado. A fé é como se fosse um tempero. Você não come fé, você come feijão. Você tem que pegar a fé e colocá-la em alguém ou alguma coisa. Se você plantar o grão de mostarda, ele vai crescer e vai ser uma árvore e as árvores do céu vão aninhar. Então, Jesus vai falando assim, mas no final ele diz assim, mas esta casta de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. Gente, simples interpretação de português. A situação do menino lunático já tinha passado. Jesus não disse aquela casta. Jesus disse esta casta. Jesus não estava se referindo à casta de demônio que estava mantendo o menino na doença. Ele estava se referindo a esta casta de demônio que estava mantendo os seus discípulos na incredulidade e na perversão. Então, eu não jejuo para expulsar o demônio. Surgiu um demônio ali, eu expulso ele jejuando ou não jejuando. Eu jejuo para destruir a casta de demônio que está em volta da minha vida tentando julgar perversão na minha cabeça, perversão sexual, perversão maligna. Às vezes você vê um vídeo na internet, uma pessoa se dando mal, você dá risada. Isso é perversão. Você vê que uma pessoa sofreu um acidente, você fala, bem feito, perversão, maldade. Então, é cheio de demônio, porque nós somos crentes, mas o diabo não desistiu de nós. Pelo contrário, nós nos tornamos alvos preferenciais. Então, ele vai julgando essas perversões, porque ele sabe que essas perversões nos impedem de ser um cristão verdadeiro. Mas quando você jejuo, isso quebra você, quebra a sua carne. Onde a perversão, ela acha o alimento, ali é quebrado. E aí, com a mão assambada. E aí, junta isso com a oração, principalmente com a oração em línguas, a oração bíblica, ou seja, repetir os textos da Bíblia. Aí, você resolve o problema da incredulidade e da perversão. Amém, gente? Entendi. Então, Jesus não estava, quando ele responde aos discípulos, ele finalmente pergunta, deu uma volta muito grande, me perdoe. Ele diz, esta casta de demônios, não disse aquela do menino, é essa de vocês. Estava mantendo os discípulos dele na incredulidade e na perversão. E eu quero falar para você, você que é homem como nós, nós sabemos, assim, das provações que a gente passa no dia a dia, principalmente na área sexual, né? Pecado com os olhos, né? Da lascivia carnal. Tudo isso, o jejum quebra. Tudo isso, o jejum quebra. Você que já enfiou o pé na jaca, pastor, já pequei agora, tem jeito? Tem. Jejua, porque o Espírito de Deus vai te conduzir a um arrependimento genuíno. Tá? Jejua e ora. Pastor, eu estou perdendo o meu casamento. Jejua especificamente sobre o seu casamento, que Deus vai transformar você e vai trazer cura no seu relacionamento. É o que eu estou falando demais, vai deixar o pastor de todos os dias falar um pouco. Não, glória a Deus. E você falou da perversidade e tem a questão da incredulidade. Que é a oração. Ele falou, essa casta não sai, se não, não, perdão, Jesus falou, foi por causa da vossa pequena fé. Exatamente. Então o jejum, ele aumenta a fé da pessoa. A oração aumenta a fé. A oração, ah, perdão, a oração aumenta a fé. E o jejum quebra a perversidade. Gente, vamos resumir aqui. A oração aumenta a sua fé, certo? E o jejum vai quebrar a perversidade, o pecado da tua vida. Então, imagina você com mais fé e mais santidade. Vai virar uma bomba no inferno. Glória a Deus. Vira uma bomba. É tudo que o inimigo não quer de você. Ele quer que você fique preso no pecado. Pode ir na igreja, pode cantar Poderoso Deus, pode assistir os vídeos do pastor Antônio Júnior, as orações que são uma bênção, né? Todos os dias. Você pode fazer tudo isso, mas ele não quer que você saia desse meio. Para você, você precisa romper essa barreira. É oração e jejum. Amém? Ah, pastor, mas orar como? Eu vou te dar uma dica. Comece a jejuar que a oração vai brotar. Vai brotar com força. Glória a Deus. Ó a mina de água. Eita, igual uma linda de água. E, gente, olha que benção. Então, aqui a gente já aprendeu que o jejum, ele transforma a nossa vida. O jejum vai nos ajudar a quebrar essa perversidade, né? Que são fortalezas na nossa mente. Muitas vezes uma ideia falsa. Muitas vezes altivez, né? Segundo Corinthians 10. Ideia bíblica é falsa. Sofismas. Olha, pensamentos errados a respeito. De Deus. Deus está me punindo. Deus isso. Eu não mereço. Eu sou pequeno. Deus, lá em Jeremias 29, 11, diz assim, Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Vocês não sabem. Não é você que sabe. Sou eu que sei. São planos para fazer o bem e não o mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Eu é que sei. Amém. Amém. Fortalezas aqui, ó. Então, o jejum vai quebrando essas fortalezas e que impedem, segundo Corinthians 10, diz que impedem o conhecimento de Deus. Então, tem muita coisa que você precisa conhecer de Deus e não vai conhecer enquanto você não tirar da sua mente esses pensamentos que são fortalezas. Tem que quebrar essas fortalezas e por isso nós queremos te incentivar a fazer o jejum. E agora vem a parte. A chave. Que é a chave, né? Que é essa questão de você ter as suas regras, né? Porque na Bíblia existem modelos, é claro. Mas já que o propósito do jejum é mudar a si mesmo, então, talvez o que vai me mudar é algo, mas o que vai mudar você é outra coisa. Exatamente. Então. Cada pessoa tem um. Tem um jeito. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós falamos no começo que eu fiz um jejum de sete dias. E isso, irmãos, como eu já disse, não é pra me vangloriar, pelo contrário, eu quero me, eu quero me colocar na mesma posição que você, porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de fazer jejum, tinha, pela fé, estou falando aqui, pela fé, mas eu estou querendo que agora, a partir de agora, seja um estilo de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e que você seja também essa pessoa que tem esse estilo de jejuar. E aí, o que acontece? Eu fiz esses sete dias e eu tava tomando só água. Não, o meu propósito era só líquido, mas aí eu virei pra minha esposa e falei assim, amor, eu tô muito passado, tô muito assim, meio mundo da lua. Lerda. Tô precisando dar uma fortalecida, eu tenho que gravar vídeo, tenho umas orações pra gravar, né, pra vocês. Foi então que ela bateu uma vitamina de abacate, entendeu? E me deu uma revigorada. E aí, eu entendi que eu não desagradei a Deus, por quê? Deus não quer me ver fazendo penitência, entendeu? Ficasse me martirizando, certo? Deus quer que eu faça uma coisa que, ao mesmo tempo, cumpra o propósito de quebrar a perversidade, de me tornar mais santo, mais santificado, mas sem também ficar me lamentando pelos, sabe, pelos cantos. E aí, tomei a vitamina, depois, passado um, dois dias e a minha esposa fez uma sopa, né? E eu pensei, é um líquido, certo? Então, você tem que entender o seguinte, Deus não é esse Deus que quer te punir, né? E até eu brinquei com o Cirilo, ele falou, Cirilo, eu acho que eu tô tirando dez nesse jejum, não. Tô tirando um oito, um sete, entendeu? E a gente tem aquela ideia, agora já não valeu, entendeu? Inclusive, muita gente tá nos assistindo aí, falando assim, não, mas isso aí não é jejum. Mas a pessoa que tá falando não faz nada de jejum. Você tem que olhar o jejum que você já fez. Você que tá achando que isso aqui não é jejum, conta pra nós aí nos comentar do jejum que você já fez, né? Amém. Porque a gente, ah, mas isso não é jejum. Mas onde você viu na Bíblia que não é, né? Por exemplo, já vou aqui na chave, já vou logo entregar essa chave aqui. A Bíblia diz que Jesus jejuou quarenta dias e ali ele nada comeu. Mas a Bíblia não diz que ele não bebeu. Então, a gente deduz que Jesus bebeu. Aí nós deduzimos que ele bebeu só água, mas não tem isso escrito em lugar nenhum da Bíblia. Ele pode ter bebido um leite de cabra com mel. Ele pode... A gente vê o caso de Jônatas, né? Que tava jejuando quando Saúl impôs o jejum. Jônatas bebeu mel. O pai queria até matar ele e tal, porque ele tinha quebrado o jejum. Porque Saúl era religioso. Mas quando você continua lendo a história lá dos reis Israel, Jônatas foi um grande instrumento de Deus pra salvar Israel. Ele e o seu escudeiro invadiu lá, rompeu a fileira dos filisteus. Então, nós criamos regras. Na verdade, o inimigo, ele segura o crente de um lado, segura, segura, segura. Quando ele vê que não pode segurar, ele solta de uma vez, ele vai lá pro outro extremo. Deus não opera nos extremos. Deus opera no meio, no equilíbrio. Então, é o seguinte. Seu jejum, suas regras. Essa é a chave. A Bíblia diz assim que Jesus nada comeu, mas não diz que ele não bebeu. Então, você estabelece como você vai fazer o jejum. O pastor Antônio Júnior fez o jejum de líquido, mas ele não disse que era de água. Eu vou tomar só líquido. Então, chegou um momento ali no terceiro, quarto dia, sentiu necessidade, ele tomou uma vitamina de abacate, tomou uma sopa, conseguiu romper os sete dias. Tá vendo como ficou fácil? Agora ficou fácil. As pessoas simples aqui, pastor Antônio, que estão nos assistindo aqui, elas já estão pegando a visão. Elas já estão dizendo, desse jeito até eu consigo. É isso que nós queremos. Porque tem gente até que está criticando, desse jeito até eu faço. Pois é, nós queremos que você faça. Glória a Deus. Nós sabemos que isso para Deus é suficiente. Agora, seja sério, seja séria. Jejum é um voto. Deus, vou ficar sete dias só bebendo. Só bebendo líquido. Eu quero consagrar meu corpo a Ti. Eu quero resolver esse problema de pecado na minha vida. Eu quero resolver aquela causa na justiça. Então, o Senhor vai me transformar em relação àquilo ali. Porque, até quando, né? Jejum não é para privilegiados. Jejum é para todos. Está lá em Mateus capítulo 6. Jesus dizendo o seguinte, Quando for retirado o noivo, terão que jejuar. Então, se você decidiu seguir a Cristo. É verdade. Se você não está vendo Cristo aí agora do seu lado, porque o noivo está lá no céu. Então, nós estamos vivendo um tempo de jejum. Até quando, pastor Cilindro? Até Jesus voltar. Porque até o noivo retornar. Nós temos jejum, é algo para a gente fazer até Jesus voltar. Amém. Amém. Então, olha que interessante. Realmente faz sentido. A mente religiosa, ela, na verdade, é influenciada por Satanás. Porque o diabo, ele quer que as pessoas sejam religiosas. E aí, às vezes, você aprendeu que na sua igreja tem que fazer daquele jeitinho e não existe outro modelo. Sendo que, irmãos, por exemplo, na Bíblia, ela não fala, por exemplo, sobre drogas. Não fala sobre drogas, sobre substâncias químicas, nada de... Porque era outra época. Mas a gente sabe que o nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Exatamente. Então, eu não preciso que tenha um versículo específico para aquilo, para eu saber. Mas eu sei dos princípios. Entendeu? Então, a Bíblia não vai te dar todos os exemplos de jejuns que os homens e mulheres de Deus fizeram no passado. Então, você não precisa se limitar somente àqueles. Porque o foco do jejum é o propósito inicial, entendeu? É você se conectar mais com Deus. Então, você pode fazer o jejum. Então, é claro que, como eu disse, eu tenho a liberdade de... Por exemplo, eu tive a liberdade de tomar uma sopa, de tomar uma vitamina de abacate. É lógico, eu poderia meio que burlar o esquema, entendeu? E eu pego e vou lá e coloco um feijão, arroz, coloco tudo e transformo em líquido. Mas o meu propósito é eu e Deus. Então, eu posso enganar todo mundo, mas a Deus eu me engano. Então, até mesmo para cancelar um voto, como você falou, você não está cancelando algo com o ser humano. Você está fazendo isso com Deus. Então, se é algo que você não vai dar conta, é melhor não fazer, entendeu? Faz o jejum mais curto, de algumas horas, começa com algumas horas, depois amplia, né? Sem sentimento de culpa, condenação. Pelo menos um dia, gente. Pelo menos assim, da tarde de um dia, à tarde do outro dia. Janta e só janta no outro dia, pelo menos, né? Aí... Nesse caso, tomando água, por exemplo. Tomando água. Meu jejum, minhas regras. Não, eu vou fazer, vou tomar só um café com leite. Hoje, eu cheguei a fazer já 40 dias, tomando só um cafezinho de manhã, uma água de coco durante o dia para hidratação e um copinho de suco à noite. 40 dias e muita caminhada. Tinha um dia que eu caminhava, assim, 10 quarteirões, porque o exercício físico te ajuda no jejum, porque o seu corpo te entrega ali a endorfina, né? Quando você faz um exercício físico, isso te dá energia para continuar executando as coisas que você tem que executar. Elias rejuou 40 dias e caminhou. 40 dias e 40 noites, né? Então, quando você associa as duas coisas, o exercício físico, a prancha, às vezes você faz uma prancha ali de um minuto, o seu corpo já te entrega uma endorfina violenta, né? A prancha que você fala é a prancha de surf, né? Não, é aquela que você fica... Você coloca as mãos assim, coloca no chão, na ponta dos pés, e fica ali tensionado por um minuto. Aquilo ali mexe com o seu corpo inteiro, já ajuda, assim, a jejuar, sabe? Jesus jejuou no deserto. Não creio que ele ficou sentado numa pedra, ele ficou andando ali no deserto. Então, associar os jejuns a exercícios físicos é algo muito poderoso. Interessante. Porque, senão, você vai ficar lá na cama, lá, Deus sofrendo. Não, não é um sofrimento, é uma consagração, é um prazer. Cara, é um estilo de adoração. Jejum é adorar a Deus com o corpo, sabe? Com o material. Por isso que tudo rompe no mundo material. Eu desafio você. Estou te fazendo um desafio agora. Seu jejum, suas regras. Pastor Cirino, eu vou ficar três dias, só no café, com leite e no suco. Três dias. Durante os três dias não vai acontecer nada. Depois que você entregar o voto, aquilo que você colocou diante de Deus, você vai ter notícia. Glória a Deus. Você vai ter notícia. Amém. Olha, pessoal. Com princípios da palavra de Deus, não se brincam. Não é uma forma de religião, é uma forma de rompimento. Amém. Religião é o que a maioria das pessoas anda. Isso aqui é uma forma de rompimento. Isso aqui é pra guerreiro. Entendeu? Você quer sair dessa mesmice que você está? Essa é a pergunta. Quer dizer, a pessoa não quer. É verdade. Não é pecado. Fica aí tranquilo. Eu vou perder a salvação? Não, não vai. Tudo certo. A pergunta que não quer calar aqui, que você precisa responder aqui nos comentários agora, é o seguinte. Eu quero subir mais alto. Escreve aí nos comentários. Eu quero subir mais alto. Senta o dedo aí e escreve. Porque quando você escreve, a cognição vai te ajudar a gravar a intenção do seu coração. Eu quero subir mais alto. Amém. Essa é a primeira pergunta. Não é se quer jejuar. Eu quero mudar de vida. Quer dizer, a pessoa não quer... Eu quero mais. Eu quero mais de Deus na minha vida. Então escreve aí. Escreve o que você sentiu de escrever agora. Eu quero mais de Deus. Eu quero subir mais alto. Amém. E eu imagino que à medida em que a pessoa vai fazendo, e aquilo vai virando um estilo de vida, ela não quer parar mais. Eu estou falando aqui, mas eu estou embriagado já. Só de falar, já entrei aqui numa vibe. Porque daqui a pouco começa a gente curar, daí vai todo lado. Pô, calma. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, guardem essa palavra, entendeu? Assista desde o início de novo, se for preciso, mas entenda a essência do que nós estamos passando aqui. Não é religião que nós estamos passando. Não é religião. É algo prático que funciona. Eu contei o meu exemplo aqui. Aconteceu comigo. Não foi algo que alguém me contou. Eu jejuei três dias. O jejum radical, claro. Inclusive, já fiquei sabendo que depois que passa disso, é até arriscado para a saúde. Não, mais três dias sem comer, sem beber. Faz o jejum com líquido, entendeu? Não fique sem tomar água. Se hidrate e se exercite. Porque senão eu tenho a impressão que a pessoa fica na cama lá e não quer sair mais. Se entrega. Não é assim. Que não seja um peso, entendeu? E eu tenho certeza, se você fizer de forma não religiosa, Deus vai atender os desejos do seu coração. Como diz Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor. Ou seja, tenha sua felicidade no Senhor. E ele considerar os desejos do seu coração. Amém? Talvez o que está faltando para você é isso. É você dar um passo além, um passo de fé. E Deus com certeza vai te honrar. Exato. Porque mesmo porque jejuar sem exercício físico, quando você não consome o carboidrato, seu organismo vai buscar nos seus músculos, né? Então você vai perder a musculatura. Então, aconselho a todos que querem jejuar, associar o jejum ao exercício físico de alguma forma. Seu jeito aí, né? Seu bairro, se tiver aquelas pracinhas lá com os equipamentos, vai lá. Você que já tem sua academia, ou mesmo dentro da sua casa, mas não deixe de fazer sua caminhada, seu exercício físico. Agora, pelo amor de Deus, isso não muda Deus. Isso vai mudar você. E você vai nos agradecer. Então, hoje quebra a sua religião. Ah, não, que isso aí é jejum Nutella. Então faz o radical, então. Beleza? O problema é você não fazer nada. Você nos criticar e não fazer nada. Então, é importante isso. E uma coisa, só pra gente encerrar, olha uma dúvida, que eu acho que é a sua também. O que fazer durante o jejum? Porque, assim, eu me lembro quando eu fiz esses jejum de três dias, eu trabalhava na empresa do meu pai. E eu tinha que atender cliente. Então, assim, pra mim foi bem mais difícil. Porque eu não tinha aquele tempo pra ficar orando. E aí, esse muitas vezes era o meu bloqueio. Porque antes de eu começar o ministério, Deus me chamar pra obra, eu tinha esse trabalho secular. E aí, eu pensava, não vou fazer o jejum, porque eu não vou ter tempo pra ficar orando o dia todo. E a gente tem essa ideia de que quem jejua é quem fica lá no quarto de oração o dia inteiro. Na verdade, é se manter conectado, né? A oração não é uma... Não existe uma fórmula de oração. Oração é a conexão com Deus. Você tá ali em espírito de oração, pode estar desenvolvendo o seu trabalho, a sua profissão, e ali em espírito de oração o tempo todo. Agora, com detalhe, viu, pastor Antônio Júnior? Você vai perceber ao jejuar que as piores coisas da sua vida, os piores pensamentos, os piores vícios, os piores problemas, vão ficar vindo na sua mente. Vindo na sua mente, vindo na sua mente. Você que tem problema na área da depravação sexual, você começa a jejuar, aquilo começa a aflorar. Aí você pergunta, poxa vida, eu tô jejuando, tá vendo esse pensamento na minha cabeça? O que é isso? Vou te dizer o que é isso. Eles não estão entrando na sua cabeça. Estão saindo na sua cabeça. Olha. Eles não estão entrando em você, estão saindo de você, tá? O vaso tá sendo quebrado e aquilo tá sendo expulso, tá saindo, tá saindo. Passa pela sua mente, só que no caminho certo, né? Que é indo embora. Olha que benção. Porque os demônios estão tudo indo embora. É porque a gente tem aquela ideia assim, tô fazendo jejum, vou ficar santo, né? Vou ficar assim, naquele nível de... Não, você fica numa irritação, numa ira. Uma falta de paciência. Falta de paciência, mas tudo isso tá saindo, não tá entrando. Tá expelindo, tá fora. Tá expelindo, tá saindo. Glória a Deus. Que benção, meu irmão. Ó, quero te agradecer, Cirilo. Epa. Mais uma vez. Eu que agradeço. E, irmãos, vamos lá agora. Agora é o seu momento de exercitar a sua fé. Faça o seu jejum e segue lá o Cirilo pra mais dicas e mais chaves. Sabe, eu acho que é disso que a gente precisa. Chaves de quem já abriu a porta, quem já, né, já passou aquele caminho. Então, aprenda com este homem de Deus e eu confesso pra vocês, eu já falei isso pra ele várias vezes. Eu sou convertido há 21 anos. Eu conheci o seu primeiro CD no primeiro ano de convertido. Desde lá, eu venho escutando seus louvores. Eu acho que tem muita gente que tá assistindo aí que nem sabe quais louvores são, né? Porque na época eu não colocava foto dos CDs, né? Na época do Poderoso Deus, que foi a explosão, assim, no Brasil. Ninguém sabia. Ninguém via minha cara, né? Só cantava. Poderoso Deus. É verdade. Ninguém sabia quem era o Cirilo, né? É. Então, é... É verdade. Foi uma época muito especial, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, cara, pela sua vida, porque moldou muito de quem eu sou hoje e me fortaleceu demais. E eu tenho certeza que essa nossa amizade, assim, veio pra que o reino de Deus possa avançar em nome de Jesus. Esse é o nosso único propósito. É por isso que a gente se conectou tão bem, porque aqui a gente não quer saber de religião. O Cirilo tem a igreja dele, Santa Geração Church, mas eu tenho certeza que ele vai se alegrar muito de saber que você tá crescendo com Cristo, não importa onde seja. Tá bom? Então, vai lá no canal dele, vou deixar aqui agora e que Deus te abençoe muito e não se esqueça, compartilhe, envie pra umas três pessoas aí, cinco pessoas no WhatsApp. Você pode salvar uma vida, você pode abrir o entendimento de muita gente. Tá bom? Deus abençoe, gente. Abençoe. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto